Liquido Inverno M Martan. Produtos com preços incríveis e descontos de até 50%. M Martan, a moda que veste a sua casa. Gente, olha só, essa semana nós estamos aqui na loja M Martan, aqui no Shopping JL, para mostrar para vocês algumas peças especiais e também um kit para o dia dos pais. E quem vai fazer isso junto comigo essa semana é a Janaína. Tudo bom, Janão? Tudo bom, Tiago? Tudo joia também. Olha só, primeiro de tudo a gente vai mostrar duas opções aqui de cobertor. Porque a gente está ainda no frio, ainda está no friozinho e é bom ter isso em casa, né? Muito bom. Olha só, você tem outras opções além desses, né? A gente recebe o toque de merino, que é um cobertor que ele é mais fino, mas ele esquenta muito. Muito, né? Muito, ele é muito bom para o inverno. Ele é fininho, mas... Só que ele esquenta muito. Esquenta muito, né? Isso esquenta. Olha só, e o interessante é que esses daqui que nós estamos mostrando, tem o de solteiro de casal, está com desconto? Está com 40% de desconto esses cobertores. Gente, olha só. É uma opção bacana que a gente está mostrando para vocês, para vocês terem uma ideia do que você encontra aqui na loja. Outra peça que, na verdade, é para decoração é a vison, né? É, é a manta decorativa de pele vison. Gente, e ela é fantástica, né? Essa daqui é maravilhosa. Você pode decorar o sofá, a cama, né? Olha só, dá um efeito bonito na sua casa, né? Dá, muda completamente, né? A decoração da casa. Gente, olha só, você coloca aquela cama maravilhosa, preta, ou toda branca, de repente coloca isso aqui e muda completamente, né? Muda, Tiago, fica bem... Você tem outra cor dela? Tenho, essa daqui eu vou ter ela num... É, num palha, né? Vai ser um palha dessa. Certo. E tem outras opções também nesse mesmo toque, mas num outro modelo, né? É, eu tenho a Safari, que a tela está em falta, né? A gente está recebendo. Porque vendeu muito bem. Vendeu muito, que ela entrou na promoção também. Também. Mas esse tipo de coisa, quando acontece, a pessoa pode fazer venda programada? Pode, a gente trabalha com a venda programada, que a gente pede e aí no máximo 15 dias chega. Chega aqui na loja. Chega na loja, a gente liga e avisa a pessoa. Por exemplo, você vem aqui na loja, não tem mais a visão preta. 15 dias você pede, deixa pago e ele recebe aqui, né? E aí chega, recebe aqui na loja. Muito bacana. Olha só, uma coisa que a gente tem que destacar pra vocês agora nesse programa, porque o Dia dos Pais está chegando. E a Martã preparou um produto especial pra ele, né? Olha só, o pijama tá aqui. A gente tem o pijama. Gente, olha só, o pijama vem em duas peças. É nesse tecido que é uma delícia, né? É isso. Eu acho que justamente pro verão agora, né? Mais fresquinho, né? Bem leve, né? Sim. Que pra dormir tem que ser mais leve. Não, e o homem gosta de uma coisa... Gosta. Confortável. Isso que eu ia falar. Muito bacana. Uma coisa também que agora, em especial, gente, aqui do lado nós temos o roupão. E se a pessoa quiser presentear o pai com um roupão desse, ela ganha o que de diferencial? Então, aí ela leva o roupão e tem 50% de desconto na necessaire. Que é essa que você tá segurando, né? Então você compra o roupão e você tem direito a 50%... 50% de desconto nessa necessaire de couro. Que bacana. Eu acho que é um presente bacana. É um... Todo pai gosta, né? Claro. Principalmente, por exemplo, aqueles homens que viajam bastante. É uma ideia interessante, né? Tem a opção da necessaire. Verdade. Desconto na loja também nos travesseiros. Sim, Tiago. Hoje a gente tá fazendo um monte de coisa, mostrando muita coisa diferente. Temos esse travesseiro também. Aham. Que é o toque de pluma, né? Sim. E ele tá com 50% de desconto. Uhum. Então, de 120 vai pra... 59. 59,90, gente. Ó, é um preço bem bacana. Um travesseiro maravilhoso e tem bastante na loja, né? Temos. Esse a gente tem bastante no estoque. Uhum. Bom, gente, olha. Pra vocês um pouquinho de tudo. A coleção de primavera, verão começa a chegar quando? A partir daqui duas semanas a gente já tá recebendo a primavera, verão. Primavera, verão. Que cores você viu aí nessa coleção? Então, vai vir muito no azul, lilás. Azul? Uhum. Azul, lilás. Xadrez, listras. Uhum. Vão vir bastante. Vai mudar completamente. Que bacana. Então, gente, ó. Aproveite, passe aqui na M. Martã, conheça os produtos. Tem produto que não sai de linha. Por exemplo, o edredom. Toalhas, né, Jana? Não, não sai. Só muda um pouco, vai mudar um pouco a estampa, né? A estampa, a tonalidade. É, a tonalidade. Mas o produto continua sendo bom ao mesmo tempo, né? Nossa, maravilhoso. Ó, uma outra coisa aqui agora, olhando aqui, eu verifiquei. Essa linha Safari é maravilhosa, né? Essa daqui, Thiago, é linda. Ela vem com um duvet. Uhum. Aí ela vai vir também um jogo de lençol. Sim. Na verdade é um kit, né? É, vai vir um kit completo desse daqui. De nove peças? Da linha Safari. Esse é nove peças. Nove peças. Esse daqui também tá com 50% de desconto. Sério? É. Olha só que legal. Legal. Então é uma ótima opção pra você se presentear, né? Sim. Verdade. E qualquer dúvida, as pessoas podem ligar aqui na loja, né? Pode sim, Thiago. Vamos lembrar o telefone? 3035 1121. Então, gente, qualquer dúvida, qualquer informação, passe aqui na loja, fale com as meninas. A Janaína tá aqui, todas as vendedoras também estão prontos pra te atender. É isso, né, Jana? Sim, Thiago. Então tá certo. M. Martã mais uma vez aqui junto com a gente, não deixe que depois passe por aqui. Obrigado, Jana. Obrigado, Thiago. Liquida Inverno M. Martã. Produtos com preços incríveis e descontos de até 50%. M. Martã. A moda que veste a sua casa.